Contemple as flores, dance com o vento, escute a neve chamando você Sinta os seus sonhos a se erguer e voar Voe pro lugar, onde pode achar Sua estrela e seu condão, voe pro seu coração You call me out upon the waters The great unknown, where feet may fail And there I find you in the mystery Pode crer, meu chapa, vai ser como nos bons tempos Você, eu e o menininho É menina 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 Papai Bobo Papai Bobo Ah, vejo que tem mais uma barrigudinha na área A princesa encantada tá chegando! Olha! Aos olhos do pai Você é uma obra-prima Que ele planejou Eu prometi que eu não ia chorar Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Ela é perfeita Ela é perfeita Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do pai Você é uma obra-prima Você é uma obra-prima Ali Num toque de amor Você é linda demais Ela é perfeita Aos olhos do pai Aos olhos do pai Alguém igual a você Tudo bem, o papai tá aqui O papai tá aqui com você Aos olhos do pai Aos olhos do pai Cada detalhe Cada detalhe Num toque de amor Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Mas que coisinha fofa Ai que vontade de morder É perfeita pra mim É Deus te fez assim Tão pequenina Minha menina Linda demais Eu te amo pai Minha menina A minha paz É Me ajudou a crescer Vai ser meu melhor amigo pra sempre, não vai? É cuidar de você A minha missão E o meu coração Quero lhe agradecer Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Que ilumina o meu ser Você veio pra ficar Me ensinar a aprender Apaixonou? Apaixonei você Apaixonei também Eu sabia Era minha Antes de você nascer Antes de você nascer Amo você É perfeita pra mim É perfeita pra mim É Deus te fez assim Tão pequenina Tão pequenina Tão pequenina Minha menina Linda demais Tão pequenina Minha menina Ela é a minha paz Eu tô bonita Você é como o sol Que clareia o meu Bonita É muito pouco pra descrever Como a lua Que ilumina o meu ser Você veio pra ficar Me ensinar a aprender Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Que ilumina o meu ser Você veio pra ficar Me ensinar a aprender Meninas! Digam! Pose! Pose! Eu sabia Minha era Minha filha Minha filha Amo você Ai, eu amo você Amo você Quem é a poderosa? Assim Como mudam as estações Se acaba o frio de um inverno E se espalham Pela vida As flores de uma primavera Nana Faz Nana, filha Nana Jesus! Vamos atacar a geladeira! Que me faltava Que me faltava Fica Menina escolhida Por Deus Pra fazer sorrir A nossa vida Com você Os meus dias Serão primavera A flor mais bela Que Deus plantou Em meu jardim Filha Menina escolhida Por Deus Pra você Já disseram pra você Que você parece uma top model Com você Os meus dias Serão primavera A flor mais bela Tão bela Quanto as rosas Preciosa Como um lírio Dos vales Seu nome é forte Uma flor Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É? Eu dei muita sorte Sempre guardado Tão bela Preciosa Filha amada Do pai Bela Tão bela Ele diz que eu vou ser tudo que eu quero ser Eu digo isso Mas ele é profundo demais Resolvi pedir a Deus Pra que eu possa te guardar Ser teu anjo protetor Te velar e te cuidar Quando eu precisei Pus tua vida em mim Deus permita-me Ser teu anjo aqui Eu pedi pra Deus gravar Hummm Que gostosura Deus foi muito mais além Te gravou em meu coração Já não posso mais Esquecer de ti Tua vida Deus transplantou em mim Nossa Ela é muito linda Que intercede por ti Trago um pedaço do céu É um olhar Pra te dar Há um anjo aqui Bem pertinho de ti Basta acreditar Sou teu anjo aqui Eu pedi pra Deus gravar O teu nome O teu nome me ama Deus foi muito mais além Te gravou em meu coração